O ensino de Jesus, eu ensino ele todinho, mesmo que vocês me chamem de o grande apóstata. Porque eu sei que quem for pensando vai entender e vai voltando, e volta como milhares e milhões já voltaram. E tem uma influência nova em todas as denominações, que eu sei que eles aprenderam aqui, não foi ali não. Foi aqui, eu apanhei essas décadas todas para agora ver o neto do missionário da Deus é Amor, do Davi Miranda, que na perspectiva do evangelho me abominava, ver o neto dele, como eu postei nas redes sociais, pregando o que eu ensino aqui, tentando levar lá para dentro da Deus é Amor, o ensino que nós ensinamos todo dia. Graças a Deus, por esse jovem neto do Davi Miranda, Deus te abençoe, meu filho. Um dia eu quero te encontrar e te dar um beijo. E se eu puder ser útil, te fortalecer enquanto eu viver, vai firme, meu filho, com toda a tua força, no evangelho de Jesus. Vale a pena ser chamado de óbvio, porque eu vou vendo aqui e ali, quando não os próprios indivíduos, eu vejo, como eu digo sempre, os filhos, os netos, aprendendo e indo adiante. Então vale a pena apanhar, vale a pena ser um escândalo de Cristo. O que não vale a pena é ser escândalo de coisas secundárias.